Rapaziada, é o seguinte, já tô começando esse vídeo, velho, na correria, hoje é o dia que a gente tirou pra levar as coisas grandes pra casa nova Então tipo assim, vocês não veem que eu tô todo suado? Não sei nem se tá dando pra ver, eu tô todo suado, todo sujo, cansado, roupa toda suja E mano, olha isso aqui, olha esse carro da frente, tá vendo isso aí? Com geladeira, máquina de lavar Isso é tudo nosso, mano, isso aí é meu pai, que é o caminhonete, e levando dois de nossos eletrodomésticos Esses são grandes, né, então assim, ainda tem cama, tem sofá, tem mesa, tem fogão, tem coisa pra caramba, tem a minha mesa do meu escritório Tem um computador gigante, tem coisa demais pra levar ainda, isso é só o começo, mano, é só o começo Meu pai deu dinheiro pro moço que tava vendendo água Enfim, a gente agora tá indo lá pra casa, né, pra cobertura, e mano, o pior nem é o transporte, nem é levar O pior é subir com essas coisas pesadas até o último andar do meu prédio Subir e descer, né? Vocês imaginam como é que vai ser, né? Subir, não, subir com isso aí, ó, porque subir, porque descer a gente pega o elevador e desce, se for só a gente O problema é subir com esses eletrodomésticos, entendeu? Olha isso, mano Inclusive a porta da geladeira tava abrindo, velho A gente esqueceu de fechar a porta da geladeira, aí a gente teve que parar o carro ali correndo, pegar uma corda Olha lá, a gente passou uma corda na porta de cima do freezer, tá vendo? Da geladeira Porque tava abrindo, mano, no meio da rua a porta tava abrindo Imagina se tivesse coisa dentro Pois é, e olha isso aqui Pô, olha o tanto de coisa, essa casinha pros cachorros, né? A casinha que eles tão usando é justamente a caixinha de transporte Que, pô, não é uma casinha mesmo, né? Então, agora eles vão ter casinha, vai ser essa aí que eu vou levar pra eles É, tamo levando também um monte de caixa cheia de coisa, cheia de coisa É, coisa, produto de limpeza, coisa nossa mesmo, enfim Tamo levando um monte de coisa mesmo Tá tudo aí atrás e tem muita caixa ali, vocês vão ver, mano A gente chegando lá, eu vou mostrar pra vocês tudo que tá naquela caminhonete Tá lotada aquela carroceria, não tá só aqueles dois eletrodomésticos não, pode ficar tranquilos Rapaziada, é o seguinte Hoje nós perdemos um membro da família Um membro que chegou Chegou por agora, né? Chegou, não tem muito tempo Chegou, tem pouco tempo E já mexeu muito com a gente, mano Fez muita diferença já Em vários vídeos meus, vocês já viram Ela Que é a nossa coelhinha, mano A Lola Ela, infelizmente, faleceu hoje Ela tá ali em cima, inclusive E foi agora, praticamente Entendeu? A gente não sabe porquê, não sabe o motivo Tô até segurando aqui Porque foi tenso, mano Foi tenso Pra quem acompanha o canal viu que em vários vídeos eu já mostrei ela aqui pra vocês Já mostrei, já abri, já brinquei com ela A gente ficava com ela lá solta no nosso apartamento vários dias A gente veio pra cá, pra esse apartamento aqui, inclusive E a gente, inclusive, pensou e por ela também, sabe? Pelos cachorros e por ela A gente já tava até pensando em fazer um viveiro, às vezes, pra ela Pra ela ficar mais de boa A Natália tá bem mal, né, meu bem? Fica bem, viu? Fica bem Infelizmente A gente não sabe se ela tava com alguma coisa Porque a coelha é resistente Então ele não costuma mostrar sintomas E ela ficou com os cachorros Então, assim, pode até ter passado pra eles Infelizmente, gente, a gente não faz ideia do que aconteceu Estamos, assim, apreensivos de verdade Porque a gente, inclusive, já tá querendo levar os cachorros no veterinário Pra ver se os cachorros, né, se foi alguma coisa que ela pegou E fez isso com ela e pode ter passado pros cachorros Apesar dela não ter ficado muito com os cachorros, muito próximos A gente não deixava eles ficarem muito próximos Justamente porque a gente ainda não sabia se os cachorros iam aceitar ela de boa e tudo mais Então, mano Sabe o que que é mais lógico que eu sei? Que eu tava vendo? Parada cardíaca Porque ela tava bem Ontem eu mexi com ela Eu coloquei água, fiz um tanto de coisa Eu brinquei com ela hoje de manhã E a gente tá na correria de mudança E eu fui lá nela agora pra soltar ela Não faz sentido Não faz sentido, velho Foi do nada, de verdade Ela tava bem ontem, ela tava bem hoje A gente tava brincando ontem e tudo mais E nessa correria de mudança a gente acabou Assim, simplesmente nem percebendo que às vezes ela poderia tá mal, entendeu? Foi questão de minutos mesmo Sabe? Minutos Porque a gente tava com ela hoje ainda Ela não tava mal Ela tava bem Ela não tava nem demonstrando nada Ela tava normal Normal, normal E simplesmente a gente tá lá em cima E quando a gente olha Ela tava deitada de um jeito que Ela não costumava dormir daquele jeito, sabe? Então, quando a gente abriu e tocou nela A gente viu que ela não se mexia mais Ela não tava respondendo mais Eu vou lá Vamos lá onde que ela tava Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia do que que eu tô falando Olha aqui, rapaziada Não vou mostrar muito detalhes, tá? Mas tava fechado E aí a gente olhou mais ou menos daqui Porque tava na hora dela ficar com medo Ficar quietinha lá dentro e tudo mais Né, meu bem? E aí quando a gente abriu Ela tava assim E olha aqui A água dela tá cheia Eu coloquei hoje a água pra ela A gente tá trocando água todos os dias Eu coloquei ela aqui em cima Porque os cachorros Ela tava ficando aqui, ó E os cachorros tavam vindo aqui toda hora Sim Eu falei, ela vai ficar com medo Ela podia assustar também, né? Enfim, mano Foi triste Agora é Achar um jeito de Pelo menos Dar alguma coisa Que ela mereça, né? Um fim merecido Pra ela Mas infelizmente Ela não aguentou, velho Ela não aguentou Depois eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte A gente já Tá aqui já Há muito tempo já Já Acostumamos com a ideia Acostumamos não, né? A gente simplesmente aceitou O que aconteceu Com muita dor no coração Mas aceitamos A Natália tá Bem mal, assim Sabe? Tá Assim, com um sentimento Muito forte Agora dentro dela Vou até evitar Mostrar ela aqui agora Pra vocês Aqui já tá de noite O Tete tá dormindo aqui O Mike Olha, o Mike tá ali fora Tá vendo? Ele tá ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha só o Mike Dormindo aqui fora Oi, filho Desculpa te acordar, viu? Desculpa Volta a dormir E, mano Deixa eu acender aqui Só pra mostrar pra vocês Tá uma bagunça aqui Porque a gente ainda não Amor nada, tá? Mas olha só Aqui é onde a Lula ficava, ó A casinha dela A gente não teve nem coragem De tirar ainda Esse aqui era o bebedouro, né? Onde ela bebia a água O filtrozinho dela Mano Vai deixar saudade, velho Vai deixar muita saudade Pra quem acompanha o canal aí Eu vi o canal O canal da Natália A gente sempre mostrava ela, né? Sempre em vídeo Eu abria a portinha Eu pegava ela no colo A gente foi várias vezes No veterinário, cara Todas as vezes que a gente pegou ela no colo Levou ela no veterinário Que eu comprei Coisinha pra ela brincar Vocês lembram disso, cara? Vocês lembram disso? Se eu não me engano O vídeo foi É... A Natália adotando um novo filho Sabe? E foi ela, mano Nossa nova filha Então a gente levou ela no veterinário Tem um vídeo disso tudo Comprei brinquedinho pra ela Comprei comida Levamos ela no veterinário Pra fazer consulta também Pra ficar tudo bem Demos remédio pra ela E, mano Sabe? Quando você cuida, cuida, cuida E por algum motivo Que a gente desconhece Ela não resistiu, mano Ela simplesmente não resistiu Eu fico bem triste Bem triste mesmo Mas Infelizmente Essa é a verdade Eu imagino que muitos de vocês aí Também Se apegaram A ela E, mano Eu queria pedir pra que todos vocês Desejem Que ela descanse em paz, mano Descanse em paz Tá? Igual eu Eu, a Natália A gente deseja Que ela descanse em paz, mano Eu vou ver se eu durmo aqui Se eu fico mais tranquilo Os cachorros estão aqui também Olha o Mike, velho O Mike tá todo tranquilo, ó Olha como é que ele tá deitado Né, filho? Tá gostoso aqui? De boa? Ficar o ar livre? De boa? E pra você, Tete? Tá gostoso também? Aqui é gostoso, gente Que eles podem ficar aqui, ó O ar livre se eles quiserem Entendeu? Tranquilos Igual o Mike tá aqui agora Ou podem entrar também Ficar aqui no lugar coberto De boa Tá vendo? Tem toda essa área que fez Ali onde a Natália Inclusive tá deitada Eu não vou evitar mostrar ela Que ela tá, assim Bem triste, por sinal Tem tudo isso Então, assim Inclusive Eu tava pensando em fazer Uma areazinha pra Lola E colocar, assim Toda aquela coisa Fofinha que ela gosta de pisar Sabe? Todo piso Pra ela E eu tava pensando em, tipo assim Fazer o aqui Sabe? Fazer um cercadinho aqui, por exemplo Pra ela poder ficar aqui brincando Um cercadinho grande Seria uma mansão, né? Praticamente pra ela Ou pegaria uma parte ali fora mesmo Uma parte grande, assim Faria um cercadinho pra ela Pros cachorros não terem acesso a ela Mano, eu não sei nem por que eu tô falando isso, velho Porque, infelizmente Não vai acontecer mais, né? Ai, enfim, velho Eu vou evitar até ficar falando disso Eu espero que vocês me entendam Eu tô gravando isso porque Foi do nada, mano Foi do nada Ela simplesmente tava deitada de lado E ela nunca tinha deitado de lado Pelo menos eu nunca vi Ela dormindo deitando de lado E aí a Natália já veio correndo Já com o olho enchendo de lágrima E abriu correndo E mexeu nela Falou Lola, Lola E a Lola simplesmente não mexia Não mexia Aí a Natália pegou ela no colo E já não aumentando, né? Ela desabou A Natália desabou Com a Lola no colo A Lola aqui Inclusive ela até gravou um videozinho pra vocês também na hora Deve sair no canal dela Ou já saiu, não sei Mas enfim, mano Que momento tenso De verdade Que momento tenso Eu espero que vocês estejam com a gente nessa E aí E aí